GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, sempre é preocupação com o investimento da sua empresa. Porque hoje em dia as pessoas se preocupam com gastos e tudo mais, né? O que vocês fazem para reduzir os custos terceirizando o serviço de segurança da empresa, Garcia? Na verdade, nós procuramos avaliar a empresa sob um aspecto global e chegar a conclusões que efetivamente o próprio cliente não teria. Ou seja, minimizar o quadro, tornar logicamente o serviço mais eficiente, colocando profissionais devidamente treinados, especializados e mesclando a parte física com a segurança logística, ou seja, segurança eletrônica. Lógico, é para pequenos comércios, né? Lojas que já tem esse serviço de monitoramento eletrônico. Há quanto tempo aqui na GP? Olha, já vou completar dois anos agora. Dois anos. E o serviço de monitoramento eletrônico está sendo desempenhado para pequenos e médios logísticos, logicamente para as empresas, faz parte do projeto normal de segurança. E é um trabalho que você conta 24 horas por dia, sem o custo, lógico. E eles conseguem acoplar o serviço de monitoramento eletrônico, 24 horas por dia, com o pessoal treinado também em academia própria da GP, que tem o certificado ISO 9002, certo, Garcia? A GP é, logicamente, uma das poucas empresas na América Latina que tem a academia com o ISO 9002. E nós temos a certeza de poder passar para você um funcionário devidamente treinado e com as condições de poder prestar serviço dentro das necessidades, das especificações técnicas da necessidade de serviço. É muito importante isso, porque as pessoas que têm os seguranças normais, eles às vezes não sabem como se portar diante do perigo, né? Por isso a preocupação também da GP, certo? Com certeza. Os postos podem ser armados ou desarmados e, na verdade, o treinamento visa esse resultado melhor a nível de qualidade. Bom, aqui você tem uma empresa que já trabalha há mais de 20 anos no setor de segurança, sempre investindo em equipamentos, tecnologia avançada e um serviço personalizado para você, um serviço sob medida que a GP faz. É só entrar em contato, certo, Garcia? Você entra em contato conosco pelo telefone 887-0013, segunda a sexta, no horário comercial, ou o plantão operacional funcionando de 4 horas por dia. Ou aqui na 9 de julho, 3.805. De segunda a sexta, no horário comercial, GP Guarda Patrimonial de São Paulo, segurança para a sua empresa, para a sua residência. Hoje em dia é uma grande preocupação e aqui você faz com quem entende.